Se a vida me fosse um pouco bondosa Daria de volta o meu grande amor Já fazem dez anos que ela se foi Sem mesmo dizer que rumo tomou Se foi para o sul ou se foi para o norte Mandei procurar e ninguém encontrou Seu barco sem leve nas águas da vida Perdeu-se nas ondas e naufragou Eu sei que ela agora está se afogando No mar de bebida e desilusão São tantos amores que ela conquista E aos poucos se leva para a perdição Está caminhando por sobre uma ponte E com uma delícia irá para o chão Talvez ela queira voltar novamente De braços abertos pedindo perdão E eu como sou humilde e sensato Já velho e cansado de tanto sofrer Abrirei as portas sem lhe perguntar Aonde esteve ou o que veio fazer Não me importa se tenha pecado Nem mesmo seu ontem não quero saber O que me importa é ter lá o meu lado Pois é em seus braços que quero morrer Aonde esteve ou o meu irmão Não me importa se tem pecado Não me importa se eu não vier Não se importa se você não quer A 혹 broadband tem lima